E aí galera, meu canal do YouTube Estou eu hoje para mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho Instalação do volante multifuncional aí no Voyager Geração 5, né? Vou mostrar aí para vocês a iluminação funcionando, tudo bonitinho Esse aqui é um volante com as borboletas, né? Mas não funciona, lógico que o carro é manual Mas se quiser dá para usar para alguma utilidade para o som e tal Então fica aí só de enfeite, elas acendem, tá vendo? A iluminação acende delas, fica bonito E o funcionamento é o que eu venho mostrando, mais, menos Música para frente Música para trás Pasta para frente, né? Pasta para trás E é isso aí, o mode Tudo funcionando perfeitinho, galera Só para mostrar aí mesmo um pouco aí do nosso trabalho Manter atualizado aí os vídeos, né? A gente procurando sempre fazer o melhor aí para vocês Para deixar o carro mais da hora e manter a originalidade, claro, né? Fechou, galera? Um forte abraço a todos aí Muito obrigado aos inscritos As curtidas nos meus vídeos aí Só tenho a agradecer mesmo, vocês são top Valeu mesmo Um forte abraço a todos aí, dos clubes Amantes de Volkswagen Um forte abraço aí Que eu puder ajudar, a gente está aí à disposição Valeu, galera Abraço Valeu Amigos